Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atente, meu convidado de hoje é o padre Arquimedes Carvalho de Andrade. Padre, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Sessão TV Atente. Meu abraço a você, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu que fico feliz em poder estar aqui mais uma vez e estamos aqui para poder atender a você e as suas perguntas naquilo que a gente puder atender. Padre, hoje é dia de finados. A igreja teve aí suas celebrações, mas é uma data que as pessoas têm a tradição, se não vão ao cemitério, faltam alguma coisa. É uma data importante hoje? É muito importante. É muito importante porque nós lembramos a vida. Por incrível que pareça, lembrar finados, lembrar as pessoas que foram, nossos parentes e amigos, é lembrar a vida. E se você me permite, essa celebração de hoje, ela é bem antiga, bem antiga mesmo. Inclusive dos primeiros tempos do cristianismo que era celebrada, vamos dizer assim, cada um do seu jeito, cada lugar da sua maneira. Somente a partir do século, século 10, 11, final do século 10, começo do século 11, é que um monge da França chamado Odilo, ele era um monge de um mosteiro muito famoso, inclusive hoje na França, chamado Cligny. A cidade chama Cligny e o mosteiro chama Mosteiro de Cligny. E esse monge, ele estudou e rezou bastante sobre essa questão e propôs que fosse realizada, então, essa celebração dos mortos em um só dia. Inclusive nesse dia 2 de novembro. Então, eu digo isso para ficar claro que não é uma celebração, diríamos assim, recente, mas é uma celebração bastante antiga em que a igreja gosta. Não é que ela celebra, vamos dizer assim, com uma alegria infundada, mas ela celebra com uma alegria da fé, de saber que aqueles que se foram desta vida, desse estilo de vida terreno, estão participando de uma vida infinitamente superior, mais perfeita do que essa vida, essa etapa da vida terrestre. Padre, para muitas pessoas é uma obrigação no dia 2 visitar o cemitério, mas muitas não podem. Quando tem essa sensação, qual é a mensagem que vocês deixam? É bom que fique claro que obrigação não é. Ninguém pode sentir-se obrigado a comparecer no cemitério para visitar seus parentes ou as pessoas que ali estão. Mas é uma atitude bonita, é uma atitude muito bonita, muito carinhosa, diríamos assim, com aqueles que fizeram parte da nossa vida, que estão presentes, de certa maneira, dentro de cada um de nós, né? E tem pessoas, às vezes, até que nem gostam mesmo, né? De visitar o cemitério. E tem pessoas que não podem visitar o cemitério. O que fazer? Eu acredito que não é tanto lugar, sabe, João? Não é tanto lugar, diríamos assim, geográfico do cemitério, que vai ditar, que vai dizer da sua, do seu carinho, da sua lembrança para com o falecido. Me parece que o lugar especial é o coração mesmo, é a fé. A pessoa se colocar numa atitude de gratidão pela vida da pessoa, né? Porque ela significou na vida dela. E agradecer, portanto, e ter aquela certeza de que aquela pessoa faz parte de uma dimensão da vida, uma dimensão infinitamente superior, né? Então, não é tanta questão de ir ao local, cemitério, mas é uma questão de atitude interior, de atitude de fé que você pode fazer na sua casa, na igreja, aonde você achar melhor. Muitas pessoas, ao visitar o cemitério, ficam muito tristes. É o momento de muitas lembranças. Verdade. Mas também é o momento de oração, de reflexão, de rezar para aquelas pessoas que hoje não estão mais aqui, mas deixaram aquelas boas lembranças. Com certeza. É uma tristeza, não sei, me parece que é uma tristeza gostosa. Se assim a gente pode dizer, você está ali triste e cabisbaixo, às vezes tem gente que até chora mesmo, né? Pela pessoa que se foi. Mas é assim, eu repito, me parece que é um sentimento de tristeza misturado com a alegria de ter tido aquela pessoa que fez parte da vida, né? Principalmente as pessoas que deixaram alguma lembrança forte, né? Na vida da família, na vida da própria pessoa. É uma alegria, para quem acredita na eternidade da vida, como cristão, é uma alegria misturada, é uma tristeza misturada com a alegria. Não é uma alegria sozinha, não é uma alegria, não é uma tristeza sozinha. Não é uma tristeza que não acene, que não nos jogue para o além, sabe? A fé, a fé tem esse poder de nos fazer ver o que seus olhos não veem. Ali você vê o túmulo, você vê, você lembra da pessoa querida que se foi, mas a sua fé te faz ver, né? Aquela pessoa numa outra dimensão, né? E isto consola, né? Se a tristeza da morte nos entristece, se a realidade da morte nos entristece, a promessa feita pelo próprio Deus da eternidade nos consola, né? Porque a vida, João, e a você, querido ouvinte que me acompanha, a vida para o cristão, ela não é aniquilada pela morte. Ela não é desfeita, vencida, derrotada pela morte. Na visão cristã, a morte planifica a vida, purifica a vida, eleva a vida a toda a sua potencialidade que ela tem desde quando ela foi gerada no seio da mãe. Por falar nisso, se você me permite alongar um pouquinho, eu acredito, isso é da minha cabeça, não é da igreja, diremos assim, Eu acredito que quando você e eu, nós, fomos gestados, a partir do momento exato em que você foi gestado dentro da sua mãe, a vida do João já foi uma vida concebida também com a morte. A morte não é algo externo que vem nos visitar, como antigamente, né? Aquela caveira, com aquela foice, né? Que viesse colher a nossa vida, matar a nossa vida. Claro que é uma coisa da época aí, para significar a imprevisibilidade da morte, né? Mas a morte, ela é concebida exatamente no momento em que foi a vida concebida. A vida é concebida com a morte. Não existe vida sem morte. Vida e morte andam juntas de mãos dadas. De mãos dadas. Infelizmente, a gente hoje, no mundo moderno, nós sabemos de tudo. Você fala de tudo. Você fala de futebol, você fala de política, você fala de música, você fala dos outros. Você fala da vida dos outros, né? Mas é interessante que hoje nós não sabemos falar da morte. Com todo esse progresso que o mundo teve, a morte continua sendo muito ignorada. Muito, assim... Misteriosa. Como? Misteriosa. Isso, misteriosa, né? E não é bem assim que eu acho que deveria ser. Sabe? A morte deveria ser bem conhecida. Ela é amiga. Ela não é vilã. A morte, na visão cristã, ela não é vilã da vida. Ela é amiga da vida. Sabe? Ela é conselheira da vida. Quem consegue entender um pouquinho de morte, entende mais da vida. Porque as duas estão coladas. Sabe? Uma está dentro da outra. E, com certeza, uma pessoa que começa a entender o mistério da vida, ele dignifica mais do seu viver humano. A sua vida de família, a sua vida de trabalho, a sua vida de relacionamentos ganha uma dimensão diferente, uma qualidade diferente, quando essa pessoa tem essa consciência de que a morte acompanha a própria vida. Padre, eu queria muito agradecer a participação do Senhor aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Se você ainda me permite, o horário da missa, eu acho que ficaria bem. Já hoje, nós tivemos missa nos dois cemitérios, na Pai da Manhã. E também, na parte da tarde, tivemos celebração, né? Às 19 horas, na Vila Euclides e na Igreja São Sebastião. Muito obrigado, padre. Até. Até. Sua benção. Deus abençoe. Começamos hoje na Sessão TV Atende com o padre Arquimedes.